E preto, hein? F10 preto, pô. Ó, vai ficar lagado pra vocês, mas vocês sabem que é... Na internet, não é que eu tô batendo, não. Renan, você comanda o LS aí, beleza? Como é que faz isso? É, aqui... Sirene. Que é três vezes. Que é três vezes, mano. Eu acho que é só o Tinex. Ó, tem um polícia na frente ali, quem que é? Segue reto, Tinex. Segue reto, segue reto. Perto da ponte, embaixo da ponte, ó. Tem um polícia aí, pareceu pra mim um pontinho laranja. É polícia, né? Relaxa, gente. Calma, que agora o Tinex no volante, pai. Esse maluco é polícia, mano. Tá aparecendo como polícia pra mim, né? É, eu acho que é PM, mano. Pra mim não tá aparecendo, não. Pra saber se nós não matamos esses caras. Encosta aí, rapaz. Encosta, rapaz. Encosta, encosta. Caramba, mano. A viatura é leve, voa igual. Virou a direita, né? Sim, sim, sim. Esquerda. Copom, a viatura... GA1. GA1. Copom, a viatura GA1, hein? Em perseguição, QSL. Solicitando apoio aí. Renan, já fica ligeiro aqui. Se os caras descer, eles vão pegar a bala em nós. Tá ligado, tá ligado. Sem cinto, viu? Que arma que cê tá? Pistola e MP5. Encosta aí, cidadão. Encosta aí, encosta aí. Encosta aí, rapaz. Não vou ficar muito perto, porque senão depois... Bate um... É. Rodeia, rodeia, Tinec. Dá pra rodear. Não, o foda que rodear, ele pode voltar por aqui, né? Dá um tiro no pneu dele. Será que dá? Não pode, não. Ele tá indo pra favela? Tá, sentido favela. Tô vendo aqui pelo mapa. Tá caminhando ao porto também, né, não? Encosta aí, rapaz. Encosta aí, rapaz. Não, aeroporto, não. Eu não sei se o cara tá me escutando, mano. Eu acho que não tá, não. Não tá saindo pra mim. Seu microfone tá ligado no jogo, você tem que ir lá em GTA online e ligar o microfone. GTA online... Tá reto. Jogo, tem que ir? É. Olha, ele vai... Ai... Informações, configurações... Entrou rua de terra aqui, Renan. Acho que ele vai descer, vai descer. Manda ele parar o set-neck. Cadê? Nossa, você deu o TP. Eu vi, tem um S ali. Desceu ou não? Ele vai rodear, ele vai rodear. Podia cair nesse barranco, né, infeliz. Caralho, vocês tão longe lá em cima já, velho. Para, para, parou, parou, parou. Vamos lá! Estamos indo no sentido forte zancudo. Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ei, caralho Eita, tiro Você? É eu que tirei Eu que tirei Eu atirei e tiro também Aqui, ele aqui, ó Foi tiro de MP5, não foi? De AK? Foi Bora aí Será que não é ninguém que ficou pra trás, não? Um deles? Não Não sei Dá bota, hein Não consigo controlar o Elias agora Você tá atrás, né? Que boa Nossa, mano Uma hora ele vai cantar Ou o combustível vai acabar É Mas ele já vai descer sem meter no aço Certeza Certeza Tá morto ainda? O Jonas morreu não, né Jonas? Tô não, tô deitado aqui Morreu sim Morreu? Não, morri não, pô Eu tô deitado, tá mandando chamar os paramédicos Morreu os paramédicos Quanto segundo cê? Tem 500 540 Filha da mãe, não para, véi Tô tomando cuidado Tô andando bem no meio da rua Pra não ter risco de, por exemplo, eu bater em alguma coisa e eu sei voar, Renan Sem cinto Vai cair favela, vai cair favela O foda do cinto é na hora que nós for desembarcar Favela, entrou favela Sobe não, sobe não, Tinex, sobe não, sobe não Sobe não, caramba Peguei esse cara Ele tá atirando, tá? Não Bom, eu ainda não A mim tá muito bugado Mano, o foda do 5 é isso, pô Buga muito Fica ligeiro, porque esse cara vai descer em algum canto pra cá, mano Desligar a sirene Pode? Pode Calma Tô indo devagar, porque se ele descer, ele pode pegar a nós na desvantagem Não sei Parou, 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 parou Desembarca Pega a cover na VTR aí Tiro Pega a cover na VTR aí Beleza Esse Q não funciona, viu, no 5M Não adianta pegar esse Q aí não Tinex, gente, tá desvantado, os caras conhecem o morro aí, vamos descer Pega o veículo dele lá, prende lá Ele entrou lá pra cima? Entrou, entrou, subiu pra cima lá Caraca, ainda tô no chão, mano Desconectei, conectei de novo Mas diminuiu o tempo, não diminuiu? Foi, 50 segundos É Pega o carro deles, vou dar DV no carro deles, já era Os caras assaltaram o time Peraí Fugiram os caras? Não, tá na favela Prendeu o carro Eu acho que tá lá naquela casa lá, Renan Tá não, Tinex Tá pegando uma maconha aqui Os caras tão metendo bala Vai deixar fugir, Renan Não, calma aí, calma aí que o meu tá bugado aqui ainda Tô subindo, tô subindo É você atirando? Não, tô aqui, ó Tá bugadão, meu carinha O meu também? Vamos prender a caminhonete deles E fazer o quê? Peraí Pega a caminhonete Pega a caminhonete e vambora Ah, eu quero ir pegar eles, mano Ah, mas... Pega a caminhonete, acosta aqui, Tinex Em cima, em cima Eu tô bugado Tá em cima, tá em cima Tá em cima aqui, ó Eu vi, eu vi, eu vi Oh, Min, me buga agora não, Min, caralho Oh, meu Deus do céu Não buga não Ande é que compra a motinha aqui no aeroporto, mano? Que você estava falando Ah, tô no visual, tô no visual Nossa, aqui no aeroporto Peraí, Renan, tá trocando tiro Tinex Opa, eu acho que eu levei um Tem outro, então Tá ali em cima da casa aqui, ó O outro tá... Tá na onde? Tá aqui em cima aqui, ó Cadê você? Aqui, ó Tô aqui de frente aqui, ó Aqui, ó Tá aqui em cima Se for só um, tá lá Vamos lá Opa, tá aqui, tá Morri Aqui nas costas, aqui, ó No cemitério Subiu pra casinha Tá no cemitério Entrou dentro da moita Isso Não tem metralhadora não, Renan? Eu tô com a MP5 Ah, tá Segura o dedo na cabeça desse cara aí Agora só Isso o cara reviveu, Tinex? Parece que você deitou ele, mano Não, o de cima eu matei É dois Meu carinha bugou, mano Essas plaquetas do cemitério aí É muita maconha, dois É, eu tenho que comprar a motinha aqui Ah, o lugar de motinha É um círculo aí no aeroporto É um círculo aí no chão Na hora que você sai Bem na sua frente Um círculo? É, no chão Renan, ele tá lá pra cima lá Tô ligado Nossa, o meu hominho Fica muito bugado aqui também Cuidado nas moita, mano Ele tava dentro da moita aqui, ó Infeliz Eita, pega Os caras estão soltando rojão, Renan Eu tô ligado O vídeo Quer carregar ou não E nós sair fora daqui? Dá pra carregar? Dá Ai Ah, caralho Era bom se eu tivesse conseguido Vai, que os caras vão achar não Aí, vai, corre pra viatura Corre, corre Vai, vai, vai Vai ninguém pra trás Tá gravando isso? Tô Vai pelo canto, vai pelo canto Porque se não é no meio da rua Ele pode ver você Embarca ali no motorista Vai, vai, vai Bora, bora, bora Aí, galera O Renan Carregou eu O Samu chegou aqui, ó Levantou nós E é isso aí Pelo menos um nós mandou pra vala Agora nós tá todo mundo de a pé Também tem essa Então, galera Esse daí é o servidor novo ES roleplay Depois Quem quiser Cola aí Vai tá na descrição IP Tá precisando de bastante player aqui E é nóis, galera Valeu